Oi, 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 pandinhos, servidos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui junto com a Dinha Oi gente, aqui quem fala é a Dinha Com o Lucas Fala pessoal, aqui é o Lucas E com a Fernanda Oi, oi, pandinhos E hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, tipo Né, nós Eu estou tentando ser normal, né, mesmo, né Ok E a gente vai jogar alguns partidos aqui, né Com os dois marmotinhos, se vocês não conhecem, né É meio difícil, porque 90% do meu canal veio do De vocês, né Marmotinhas Veio tudo Dos Widencogama, né Então, né, vamos esperar A primeira partida aqui, e eu já volto com vocês Vamos lá Volta aí, gente E o mapa é o Fó Não sei o que é, Spliff, alguma coisa assim Ai, meu Deus Eu nem lembro o que que foi nesse minigame Esse aqui, o chão vai começar a cair Você tem que correr Você não pode cair Você quer dar e derrubar os outros e ficar vivo Ai, meu Deus do céu Você não pode pular, não pode fazer nada Eu vou derrubar você, Dinha Ai, ai, ai Eu vou derrubar você, Dinha Ai, eu morri Morri Não, não, não Você morreu? Eu estou indo para um lugar sem volta Eu não tenho volta, eu não estou indo também Não, não, não Eu caí do chão aqui muito perto Meu Deus do céu Só um minuto e meio, é impossível E esse você não pode pular, né Não tem o que você fazer Não, não pode Não, não Estamos, estamos aqui Não Não, não Cara, é impossível Você não pode pular Muito difícil Mas eu sei que eu fui o último Não, eu só sabia um passo assim e caí Tipo Né, muito difícil Vamos zeralê, vamos zeralê Nossa Ah Obrigada Eu fiquei lá em último, né Em sétimo Ai, meu Deus Nos últimos Cadê meu unicórnio? Cadê meu unicórnio? Cadê meu unicórnio? Está todo mundo mandando, Dinha, te amo Ai, meu Deus do céu Estou lotando aqui o WhatsApp Peraí, deixa eu bloquear Calma aí, deixa eu silenciar aqui É o meu grupo, né O meu grupo é muito É, o grupo não está chapando aí Esse Vamos silenciar aqui por 8 horas Até enquanto Vamos que bata é Qual que é o primeiro? A flash Chambra Todos são legais, na verdade Mas já ganhou também o galavo Já ganhou Agora o segredo é não ir com os dois marmotos Porque daí todo mundo vai em cima Exatamente Exatamente Todo mundo vem Porque é toda a natureza Apesar que não tem tanta marmatinha aqui Não sei se vai dar ruim assim É Eu vou esperar ver o que vocês vão Meu Deus Eu vou na que está mais perto de nós Ai, meu Deus do céu Você tem que tentar ficar na que está mais vazia, né Aham Quer dizer, você não pode ficar na que está mais cheia Ai, meu Deus Eu acho que é nossa Já é nossa Ai, meu Deus O meu acho que não é o mais cheio Acho que o meu é o mais cheio Ai, meu Deus Acho que o de vocês é o mais cheio Ah Já morreu Morreu Agora vai ficar difícil Eu amei Deu tempo de fazer alguma coisa Vai no Tem umas caixa aqui com carinhas, né Lu, vai Lu Vai empatar Vai empatar Vai empatar Vai empatar o meu com aquele do lado ali, ó Qual aquele jogo que vai escolher Ai, meu Deus O Lu vai perder Não, não Vai Eu estou com sorte hoje, rapaziada Agora tem que ficar um em cada uma e o jogo que escolha pela sorte Eu acho Um em cada uma e o jogo que escolha Nossa, se a menininha entrar ali do lado, eu estou com sorte Isso é a letra ali Isso é a letra ali Não, ele saiu, carinha Eu acho que vai ser a do meio Não sei Será? Vai cair do meio Que é a sua? Não Não Morreu Algo morreu Cadê, meu? Eu vou atrás da dia Cadê, meu? Isso é muito azar, gente Não vale O coração é aqui pra você, Lu Pra você ficar feliz Com certeza Pega lá Coração, Linha Vocês tem um prato? Fica aí Fica aí Calma aí, gente Meu Deus Tramou tudo Gente, depois vamos tirar print tudo junto Claro Claro Vai ser a thumb Obrigada Quando a pessoa não sabe, né? Fazer thumb Ela tira print e pronto Olha, ficou em segunda Ficou em segunda ali Nossa, eu fiquei em décimo Eu estou tão ruim hoje Então, agora vocês vão ganhar o próximo, hein Eu fiquei nervoso, gente De estar com vocês Ah Eu queria aquele que é do zumbi lá Que tem que pegar assim Tira print, Lu Ah, do zumbi Do zumbi é legal De fugir do zumbi é bem legal É Eu não decidi eu votar Ele desapareceu Eu só peguei uma vez Eu não apareceu Às vezes ele buga, né? Mas não apareceu Normal Estamos excluídos E, gente, já vai deixando seu like fantástico Like, like vídeo É isso aí Deixa seu super like aí Que ajuda muito, viu? Like, 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 like É isso aí Nós temos uma música do like, né? E, gente, a gente vai deixar uma meta de 100 likes 100 likes hoje Lindo Olha Pessoal, dá like, hein? É, só por causa que tem uma participação especial, né? Muito especial Mata clássica da batalha de Snowball Eu sou do azul Meu Deus Acho que eu sou do azul Acho que eu sou do azul também Snowball na cara de vocês Vai mudinha Vamos Acertaram eu Eu sou café com leite Não pode me acertar Eu não consigo enxergar Ninguém é pra aceitar Eu também não Eu sou muito ruim isso aqui, cara Ai, meu Deus Tá muita bolinha na minha cara Nossa, eu sou muito ruim Eu sou péssimo A pessoa tá na minha frente Eu não consigo acertar Eu não consigo acertar ninguém Eu botei em primeira pessoa Eu tô tentando acertar Você, Natasha Eu não consigo Eu perco Cadê o Lu? Vamos todo mundo acertar Acertei Acertei Acertaram eu também Não, não vai todo mundo pra cima do Lu, não O Lu tá vindo do Lu Ai, cara Eu tô com o rescalavre Ai, meu Deus Eu tô jogando a... Ah, tem neve na minha cara Não Meu Deus Tô achando a camada Não Lucas Demetrio Eu 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 botei em você Eu vou atirar no Lu Lucas Demetrio Eu vou atirar nas pessoas que estão paradas Lucas Demetrio Ai, meu Deus Cadê o Lu? Cadê o Lu? Eu, eu, eu Eu tô atirando a menina aqui Eu só atiro nela Eu tô atirando o menino Eu tô parada De alguma forma Eu estou com sete pontos Não sei nem quem eu tô acertando Eu tô com quatro Nem sei Eu tô atirando a Patrícia pra lá Ai, 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 ai A dinheiro vai ganhar Ai, né, na cara Tô vendo nada Eu tô com sete Oito Oito Nove Eu tô com quinze Dez De quem? Quem tá com quinze? Eu? Eu tô com quinze Dez Dez Eu fiz dez Quem ganhou, time azul? O meu tá com neve ali Eu não consigo ler Blue Wins Blue Wins Ai, eu tô vendo então Valeu, Blue A Dinha deu sozinha, né? Quinze pontos Não é isso? Comorosa? Ah, pelo menos eu Eu não fiquei Apareceu um menino No meu lugar Daqui A Dinha Campeão Nossa Campeão De bole de neve Achamos que o jogo Que a Dinha é boa Deixa eu ver se tem mais inscrito Me aqui Deixa eu nem ver Vamos ver se tem mais Algum pai te manda beijo Tem um montão de pessoas Me mandando Um pedido de amizade aqui, né? Kit Pandinha Um beijo pra Kit Pandinha Que a Nanda, né? Que a Nanda Vamos mandar beijo também Uma pessoazinha muito fofinha Ninho Todo mundo fofinha Ai, meu Deus Os fogos Tão os fogos Agora apareceu Ai, o primeiro 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 Primeiro, eu adoro Primeiro, primeiro Não, o terceiro Não, qual? É tudo bom Eu sou do seu bolso 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 Tudo bom Mas é legal também Tudo bom, Natasha Tudo bom O Simon C é aquele que você tem que ir no que escreve, né? Escreve a coisa É Sim Porque tem um que você não pode ir É estranho Então aqui é diferente Eu vou bugar o jogo Mentira Esse aqui você tem que ir no que o Simon falar Não que aparece O Simon falar É O Simon falou, você vai Ah, se não é o que o Simon sei, você não vai Adivinha quem é o Simon? Ah, não acredito É maledicente aqui É maledicente Você nunca foi o Simon? Eu nunca fui o Simon Eu achava que o Simon era Go on Não é o que o Simon falou, é? Não, sai Não, é o jogo que falou Ah, jogo maledicente É esse mesmo É que o Simon falou lá É que o Simon falou, é Não, é tipo assim Vai aparecer ali Simon, Saz Daí a Fernanda escolhe a cor Agora falou Simon, Saz e Ela Ah Ah Agora fui Consegui Nossa, caiu 90% do mapa Pô, essa menina ficou no branco e não morreu Eu vi É verdade Ela deve estar lagada É verdade Sim, você fez um purple Purple, 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 purple Eu vou matar a Adinha Eu vou matar a Adinha Ai, ai, ai Ai, ai, ai A pessoa não morrendo ali A pessoa deve estar vindo lagado Eu gosto pelo pretinho É que ela não morre É verdade Não, go on green não é agora Vamos pro verde Vamos pro verde Tá bom aqui Tá divertido aqui Simon, Saz e go on red Beleza, eu tô do ladinho Do vermelho, tá tranquilo Antes eu fazia o contrário Quando eu não sabia Eu fazia tudo ao contrário Eu fazia também Eu também Eu não sabia Não, a Sora já tá do outro lado Não vai dar tempo de eu chegar Ah O repul foi um dos jogos O repulso Derrotaram O que é maledicente Já era Licença comigo Agora você vai ser contra a Adinha também É o que é real Por quê? É que eu fiz Vai Porque sim Ah, Adinha inteligente As pessoas tão bugando ali Não vale As pessoas tão bugando muito ali Tem duas pessoas tão bugando muito ali Tem duas pessoas tão bugando muito ali Demais, demais, demais Pra mim não buga, né? Pra amarelo Empurra ela Empurra ela Pra mim não buga Eu fico ali Cai e já era Ai meu Deus Eu não vou ganhar não Eu não vou ganhar Ai, sai doidinha Sai doidinha Vai morrer Sai doidinha Ai, eu morri Ela tava escrevendo Ela tava escrevendo ali Não vi que Ela tava escrevendo ali Eu perdi aqui Minha alegria Minha alegria Minha alegria está feita Deixa eu ver Ai meu Deus Nossa Olha a verana Você tem sétimo Eu nem cadê Eu nem tô vendo O dia que eu tô Ah tá, eu tô em terceiro Você quer ser A Adinha ficou em quarta Mas morreu Já vem morreu Cadê vocês? Oi, Cadinha Da tubadinha Tubadinha horrorosa Eu vou subir na cabeça das pessoas Fazer parkour na cabeça das pessoas He 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 Ai meu Deus do céu Ai esses balão aqui De coração larga tudo O pior é que Vou soltar um foguete Nossa Olha que bonitinho Olha que bonitinho Meu Deus Ah o primeiro Ah o primeiro Ah o primeiro Nesse jogo Ou você sobrevive Ou você pega todo mundo É Eu vou tentar sobreviver Eu prefiro ser zumbi Eu e o Lu Vamos sobreviver Ou sobreviver Eu vou me 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 Ninguém vai conseguir Me capturar Eu vou fazer assim Eu vou Se eu não for zumbi Eu vou Me encostar num zumbi E virar um zumbi Eu sou o quê? Eu sou zumbi Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu quero virar zumbi Eu quero virar zumbi Pega todo mundo Aí virei zumbi Virei zumbi Nossa gente Meu Deus do céu Ai 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 Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Ai não 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 Vou te pegar Mano eu capturei um monte de gente Essa aqui é uma das platinhas Que eu mais vou fazer ponto da minha vida Meu Deus Para de correr Fernanda Ai eu vou daqui Ai não Eu vou te pegar Uma de cinco Falta aqui Falta uma pessoa Não Falta cinco As cinco pessoas Tá Deve estar lá em cima Ai tá difícil Eu tô super viva A Dinha tá viva? Eu tô super viva Dinha Volta aqui Dinha Volta aqui Dinha Eu acho que Dinha Dinha sororosa Onde você tá Dinha sororosa? Eu tô vendo Ok Eu tô Eu tô Acho que ela tá nos matinhos Ela tá no matinho Ela tá no matinho Ela tá no matinho Porque é o único lugar que resta Eu achei pessoas Achei pessoas Achei pessoas Mas eu não consigo chegar Naquela casinha Faltam duas pessoas Eu acho que as duas Estão aqui gente Dentro de uma casinha Aqui ó Eu virei metade Eu não sei se eu tô aqui Tô muito infectada Eu virei metade Lucas ganhou o choco Aê O Lucas ganhou Zumbi 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 Ganhou Nossa acho que fizeram pontos Ai eu fiquei em pelote programa Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei em 11 Nossa Eu fiquei em 11 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 Fernanda você ficou em 11 Eu fiquei em 11 Eu fiquei em 11 Eu sei mas Tadinha de nozinha Né Né A gente Fica em 11 No último Ai ai Vamos pra mais uma partida Última partida Da vida Vamos lá então Pra saideira As vezes eu falo coisas que eu não sei O que que eu tô falando Eu sou meia doida Só quem grava comigo sabe O que será que vai ser Tem mais um O último O último Ou da esfera Qual vocês que querem O último Eu sei O último é legal Vamos no último então Todos são bons Todos são bons Só pra não repetir né Só pra não repetir É só pra não repetir Só pra não ir novamente Subi aqui Esse da esfera é legal Mas eu quase nunca ganho Sou muito ruim nele Eu gosto desse Eu vi o vídeo que você ganhou Quase ganhou Não lembro Foi quase ganho Isso que é ruim Isso que é ruim Isso que é ruim Ai meu deus Ai foi na live né Ai meu deus Já pegamos aqui já Peguei Peguei Ai não a menina Pegou o meu Tem mais um sobrando aqui Olha esse canto Ai Ai eu vou morrer Ai eu morri Ai você tá dançando Eu tava do lado Da esfera Ai meu deus Tô ruim Ai Jaquina está aqui ainda Vamos ver Ai meu deus Vai Dinha Vai Dinha Caralho 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 Peguei 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 Foi por um Foi por pouco Essa foi por pouco Muito pouco Nossa Quase Vamos ver eu aqui Vou ficar no meu canto É difícil demais esse jogo Cara Ai Nossa Aqui Agora ficou fácil Agora ficou fácil Peguei Gente Eu tô primeiro a morrer Tranquilo Estão tranquilos Ótimo Beleza E gente passa no canal dos dois marmotes Ai Não esqueçam de deixar o like quem tá assistindo aqui também É muito importante gente Ui Like marmota e like pandinho É muito difícil Opa Mesmo Peguei aqui Beleza Tô tranquilo Tô Tô a salvos Também tô a salvos Tô a salvos Não Não Sério Sempre tem uma esfera a menos do que o número de pessoas né Sim É Sempre tem uma pessoinha que não consegue Uma pessoa que não vai conseguir pegar No meu mapa de Kogama Eu ganhei mais de 100 inscritos Ela chegou a mil inscritos gente Ai meu Deus Que da hora Oba Peguei Achei uma esfera pra mim ótima Consegui Que ficou sério Tá começando a ficar difícil Tá começando a ficar difícil Meu Deus Ó 20 segundos gente Que é a última abogada É Normalmente a rodada que eu perco é essa Mamãe Ai eu vou morrer Ai eu vou morrer Eu tô sentindo A Dinha ainda vai ser a Malidicente Eu tô Eu não consegui Beleza Venci Não A Dinha vai perder Olha a perda Fiquei sem A Malidicente morreu Quem ficou sem Ah é Eu morri no finalzinho Morreu no finalzinho Não contou Não contou Ué já contou Quem ganhou Nossa Não contou Muito maledicente você Muito maledicente Eu fiquei em segundo Beleza Mas gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o que? Um like fantástico Eu sou super like pandinho Eu sou super like pandinho E gente Obrigadão Muito obrigada Pela participação Muito 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 obrigada Obrigado a vocês Eu tô dançando até aqui Eu tô dançando Não sei por que É Fé Fé A bola que dança A bola que dança Muito boa A bola que dança Vamos dançar Vamos todo mundo Dançando embora Então esse foi o vídeo Um beijão a todos E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau